Olá amigos, amigas, muito boa noite. Dentro de alguns instantes daremos início a mais uma palestra, uma reunião pública promovida pela Casa Fé Ego em comemoração aos 70 anos da Fé Ego. Nesta noite teremos a honra de receber o nosso companheiro, trabalhador do movimento espírita e ex-presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, Aston Brian Leão. Então agradecemos a presença de todos vocês, contamos com a sua participação na nossa palestra pública e agradecemos de coração a sua presença. Aston, uma ótima noite, uma ótima palestra para nós.